Música Majestade, essa batalha acaba aqui Olha bem a sua frente, a capital toda cai Desde o começo, esse foi o destino que eu escolhi Me desculpa, Hakami Mas minha promessa eu não pude cumprir Vou assassinar todos no império real Eu não vou visitar, a noite é tirar no final Com toda essa etimeração, vou gritar Quando eu te encontrar, saiba, vou te matar Música